Viva o Festival do Maris! O segredo é o álbum de um negócio! É o primeiro ano que está aqui no festival, não é? Quatro, quatro anos! Ora muito, boa noite! Oi, boa noite! Capitão, está tudo bem? Tudo! Como é que é aqui a animação? Parece-me que aqui o amigo é que faz a animação aqui no restaurante! Eu? Acho! Parece isso senhor! Eu sou maravilhoso que eu! Já sei qual é a mais tão boa! Calculo que já esteja aqui no festival, uns quantos anos aqui a fazer, a ajudar aqui no restaurante! Eu me mando desde o restaurante, desde 1997! Para quem não conhece o festival, o que é que diria? Eu digo que é uma excelente oportunidade para virem cá visitar a nossa rio! O nosso marido que está aqui é tudo da qualidade, o que é bom! Já passou aqui muitos milhões de noites a fazer, não? Não se farta aqui de vir sempre aqui ao festival! Vou causar as maridas porque me dá outra vez! O amigo tem novos e tudo! O quê? Isto é com classe! Com classe, super classe! Ora, muito boa noite! Boa noite! O que é que o amigo está aqui a fazer? Estou a escalar o camarão que é para grelhar! Não é fácil! É para quem sabe! Isto é para quem sabe! Isto é para quem sabe! Isto é assim! Há muitos anos já há batido disto! Aqui é para cortar camarão! Pode olhar! Para cozer! Para fritar! É tudo! É o melhor pedido que o amigo sabe fazer! Eu? É abrir os três coisas da máquina! Qual é o segredo? É uma coisa artesanal! Na parte da hoje estaria um espetáculo! É rápido! Ora! E vamos já então dar aqui já o exemplo para quem está lá em casa a ver! Espetáculo! 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 Ah! 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 Não vale a pena ser repórter! Eu ouvi o passarinho! As quatro danas rodando! Eu vou dar aqui ao cameraman! Vou dar! Oh! O cameraman ficou vendo a bicho! Mas olhe! Está impecável! Está impecável! Está impecável! Está impecável! Agora mande cumprimentos para as suas amigas! Bom senhor! Me jogue! E também. more comum com enemies. Agora amanhã!